Aqui no cliente aí, em São Mateus, é o pior cliente que tem pra entregar, o lugar é ruim, a entrada é em zigue-zague, eu fiz um vídeo maior ali de 2 giga e meio, só que eu vou pôr no YouTube, porque não cabe no Face, depois, na hora que tiver ocupado, eu passo o link aí pra comunidade, mas esse aqui é o pior lugar que tem pra entregar, que eu entrego, o portão é enviazado, em zigue-zague, não tem espaço pra manobrar, não tem estacionamento pro cliente aqui pra parar na frente, é super complicado, o lugar é muito ruim, é muito peso, a carreta é grande, são 34 toneladas, você tem que entrar enviazado, tem cobertura, tem marquise, é, a pista aqui, fluxo de veículo é grande, você tem que abrir tudo aqui pra poder entrar, é muito ruim, muito ruim, olha pra vocês verem, tem árvore, tem tudo, super difícil, você dobra a carreta, quase pega no portão, o peito da carreta não entra, muito difícil, o peso é alto, se vocês virem lá, a carreta é quase tomba, o guarda fica lá na frente, ele acha que ele tá ajudando lá na frente, sinalizar alguma coisa, muito ruim, agora tem que virar tudo aqui, aqui, passa um lápis, lá do lado do portão, agora tem aquela maquise ali da frente, pra ajudar, ele tirou os carros ali, sabe, é muito ruim, pessoal olha aqui ó, pra mim o peito da carreta aqui em cima, aqui, aqui é tranquilo, oi, tranquilo, isso é só um detalhe, isso é o mínimo pra nós, portanto é nós colocar aqui dentro, viu amigo, só olha aqui o peito aqui em cima, aqui ó, só olha aqui, só olha aqui o peito aqui em cima, Um pouco pega, cara, não adianta Um pouco pega A gente consegue ir por aí É melhor fazer assim não É melhor fazer assim não Vai ficar mais, hein Olha só, pra vocês verem a situação do cliente Ainda pra variar, ainda fizeram Fizeram uma guarita aqui ainda Ó Ó o meio fio Aí depois chega lá com o pneu tudo mordido Dá licença um pouquinho, portão Chega lá com o pneu tudo mordido E quer encobrar da gente Ó a entrada, como é que é Ó a situação E tem que entrar, ó Tem que entrar Se vira agora, né Aí Vamos lá, né Vamos tentar